Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu fiquei na dúvida se eu tinha entrado ou não. Aí estava aqui eu olhando, falando, ué, será que eu entrei ou não entrei? Ai gente, aí como é que vocês estão? Como estão as coisas por aí? Que eu quero saber. Eu ia entrar e ia fazer uma super chamada no fim, mas bora lá minha gente, vocês estão me vendo, estão me ouvindo bem? Bora falar sobre as notícias de doramas, as notícias dorameiras dos nossos corações, né? Eu hoje separei algumas notícias sobre Emi Ho, que arrasou em Los Angeles e que tirou uma foto do Lee Jung Jae-e de Round 6 e também o nosso querido Jim, que arrasou e foi longe demais com a sua OST e temos aí alguns testes positivos e negativos para o Covid, temos a nossa rainha Shimiya também com notícias e claro, Snowdrop, que parece que de fato deixou de ser uma lenda urbana e vem aí, vem aí, vem aí, vem aí e vai ser nosso dorama comentado. Eu quero vocês espalhando para todo mundo que vamos comentar juntos Snowdrop. Então vai ser o nosso dorama comentado aqui e bora para essas notícias, bora. Deixa eu ver quem está aqui pelo chat enquanto a galera vai entrando, porque eu atrasei que estava terminando de ajeitar aqui e assim, gente, vai ser uma overdose da minha pessoa, porque também subiu lá no Spotify, episódio novo do Unitoque, o meu podcast com o Keroz Caputo. Então você que vai se preparar aí para uma faxina, vai precisar de uma companhia para o trabalho à tarde, vai também, sei lá, faxina, lavar louça, trabalhar e se locomover no trânsito, colem nós, que é sucesso lá no podcast, lá no Spotify, que vocês vão gostar. E antes de eu seguir, quero fazer a introdução aqui enquanto o pessoal vai chegando, né? Vamos dar os recadinhos, você que está aqui, deixa seu like na live. O que é o like na live? Curtir o vídeo? Curte o vídeo aqui, que ele é muito importante, a sua curtida é muito importante para o canal e para o meu trabalho, ajuda demais. Também não esquece de deixar o seu olá aqui no chat, que ele também é importante, me manda um oi para eu poder te mandar um oi de volta também. E compartilha essa live com todos os seus amigos e amigas dorameiras, para todo mundo ficar informado do que está rolando nesse universo. Então vem que tem, que hoje a gente vai falar bastante. Também tem o superchat, que você pode ajudar o canal com qualquer valor e o seu comentário passa na frente de todo mundo e ainda ganha destaque, fica colorido, é muito legal e, óbvio, né? Passa na frente de todo mundo. Falei do superchat, falei do like na live, se inscreve no canal para você ter todas as notícias todas as segundas e quintas, tem vídeo novo aqui no canal e lives dorameiras ao longo da semana. A gente está assistindo junto o Rei de Porcelana, está comentando também Dr. Brain, que é o primeiro dorama da Apple TV, dorama dublado, inclusive. E vamos começar refletidas no dia 24. E domingo temos aí o início, só que lá na roxinha de Now We Are Breaking Up, óbvio que vai ter vídeo aqui. A Erika me deu um superchat. Muito obrigada, Erika. Obrigadão, tá vendo? Para quem quer o exemplo, a Erika passou na frente de todo mundo, porque vai começar a dar os bons dias, boas tardes aí. E a Erika passou com o seu superchat aqui, falou sua linda, saudade de ao vivo. Estava com saudade também. A gente está aí se programando, se remodelando agora que eu voltei para o presencial, mas foi o que eu falei, conteúdo é o que não está faltando, porque também teve conteúdo lá no Insta e as lives vão continuar, mas vão mudar alguns dias aí, né? A Erika, obrigada. Muito obrigada pelo seu superchat. E, bora que bora, deixa eu ver quem está por aqui. A Jéssica está por aqui. A Márcia deu boa tarde. A Larissa, a Cristina. Perguntou se está tudo bem comigo e com a minha família. Estamos bem, graças a Deus e vocês. Falou que está sempre ligada no Kimchi News. A Caroline deu boa tarde. A Manu, a Marcela, Taimã. Falou, já estamos aqui marcando presença. Gosto assim, gosto assim. Elânia, a Marna, a Eva. Vocês estão tudo por aqui. A Lita, a Vera. A Cleia me perguntou do Dio. Eu acho que vai. Eu não tenho nada programado para falar do Dio hoje, mas eu falei acho que dele recentemente aqui em outro Kimchi News, mas se não me engano vai sim. A Cleide também está por aqui. A Vânia, a Lita, a Erika, que me deu o superchat. A Marli, a Ivanete, a Dirce. Falou, quando você fala sobre doramas, o meu, amo quando você fala sobre doramas, e o meu ator favorito é o Emin Ho. Então hoje tem, hoje tem notícia com ele. Inclusive tem notícia com ele também lá no podcast. A Cristina falou Snowdrop e vai ser muito comentado como Round 6. Eu acho que só vai ter o tamanho de Round 6 se sair pela Netflix, porque a gente ainda não sabe se vai vir pelo Disney Plus. para a gente Brasil, né? Pelo Disney Plus, ou pela Netflix, ou pelo Vick, ou pelo Cocoa, ou por nenhum. E a gente vai ter que se virar para assistir em Vansub. Então são notícias aí que eu acredito que venham mais para o final do mês, começo do mês que vem. Ó, Junga, aí, Snowdrop só vem, só vem. A Vilmara falou que está almoçando me assistindo. Adoro, adoro. Eu realmente fico de olho. A Silvana deu Olá Carol. Então, vamos para a primeira notícia? Eu sei que teve mais gente chegando aqui. Vou deixar, a priori, o meu beijo para quem já está por aqui. Não esquece de deixar aí o seu comentário sobre as notícias no chat, para eu saber o que vocês estão achando. E, deixa eu virar aqui, acho que já vou começar com o quê? Com bonitão a tela, que eu sei que vocês gostam. E, óbvio que eu não ia deixar essa notícia passar. Deixa eu só botar a foto aqui para vocês. Para a gente começar bem esse kimchi news, essa edição do kimchi news. Olha aí, Leigh, Brasil. O iwiwi já é onipresente praticamente de quase todos os nossos kimchi news e do nosso podcast, né? Que é o nosso querido iHanJoon, que eu falei que quando trocar o Insta vai lascar a minha vida. Porque eu chamo ele de iwiwi porque é o Insta dele, né? E ele, musão do nosso coração, foi eleito um dos homens mais sexys da revista People. Revista People, que é norte-americana. E elegeu aí os homens mais sexys do mundo. O que pegou em primeiro lugar aí foi o Paul Rudd, que faz Homem-Formiga. Que fez, por exemplo, as Patricinhas de Beverly Hills. Eu não sei se eu concordo com esse primeiro lugar, essa homenagem. Mas ele está lá entre os 25, né? O iwiwi está entre os 25 homens mais sexys da revista People. O que é muito importante. E eu achei muito engraçado que eles colocaram ali na descrição dele como um homem totalmente lindo e doce. Como uma bolachinha dalgona. Que é aquela bolachinha que a gente vê em Round 6, né? Então eu achei muito boa essa notícia. Não tinha como eu não trazer para vocês. Porque é muito importante, né? Uma revista norte-americana falando sobre... Americana, Estados Unidos, enfim. Falando sobre ele ser um dos homens mais sexys. Quero saber o que vocês estão achando. Deixa eu ver aqui, ó. A Marlene me deu boa tarde. A Kenia, Denise, a Lucy. A Marlene falou... Onde passa o Dorama. Dorama é Lacron. Lacron, eu não... Lacron, não domino essa arte ainda. Então eu não consigo te dizer onde está passando, tá? Meu lado aqui são os coreanos. Um tiquinho do chinês. Japonês, mas Lacron, eu não domino. A Mariana falou... Boa tarde. A Letícia falou... Carol, vai ter resenha? Vai. Eu só preciso me organizar. Mas vai sim. E vai ter terceira temporada também, para quem está perguntando. Everalda, boa tarde. Boa tarde. Deixa eu ver. Amo o seu trabalho. Cleide falou. Muito obrigada. Muito obrigada. Amo o seu canal. Obrigada, Denise. Obrigada pelo carinho. Gilânia falou... Boa tarde, Carolzinha. A gente gosta de ver homem bonito. Então prepara que eu vou trazer. Que vem mais ainda ao longo. É só o começo dessa live do Kimchi News. É só o começo das notícias. Faz quanto tempo que começou? Nove minutos. Essa é a primeira notícia. Cheguei um pouquinho atrasada, porque estava fazendo... Estava subindo o podcast. Estava terminando uma reunião. Estava arrumando as coisas. Aí dei uma atrasadinha. A Estela deu boa tarde. A Alita falou... Não concordo com o primeiro lugar. Espero, né? Não sei. Olá, bravo. É lindo. Ele está lindo. A Ana deu boa tarde. A Dani deu boa tarde. Deixa eu ver o que mais estão falando. Boa tarde. Galerinha dando boa tarde. Ai, gente. O Will, Will, Will. Maravilhoso. O Will, Will. Maravilhoso. Conquistando... Conquistou o mundo e os nossos corações. Maravilhoso. Ele falou gritando aqui. Pois é. Pois é. Ah, poxa vida. Eu chego justamente com esse moço sem camisa, Marcos. Para te dar boa tarde. Brincadeira. Mas vai ter mocinhas bonitas aqui também dando a graça. Porque essa Coreia tem muita gente bonita ali. Ai, gente. Vocês também são lindos. É uma reunião de muita gente bonita, né? Nesse começo de tarde de sexta-feira. Vamos lá. A Cida falou boa tarde, Carol. Adoro o seu canal. Amo as séries coreanas. Eu também. É... Também amo, né, gente? Eu amo. Mas, assim, o que eu falei, né? Eu queria muito começar a assistir Lacron. Mas eu preciso de tempo nessa vida. Porque aí eu quero assistir tudo que sai. E aí eu fico perdidona, gente. Perdidona. É... Olha lá. Uhul primeiro. Ai, sim. O primeiro lugar. Eu também não concordei muito com Paul Rudd em primeiro lugar, não. Eu acho Paul Rudd charmoso. Mas não acho ele sexy. Eu acho que tem uma diferença aí no rolê do sexy e do charme. Não sei o que vocês acham, mas eu acho. A Maria falou boa tarde, Carol. Boa tarde. Bora para a próxima notícia. Tchau. Vamos dar tchau para o iwiwi. Nosso i... O i presente é bom, né? O i presente é bom, né? O i presente é quase todos os nossos kimchi news recentes. Aí ele sempre dá o ar da graça. Já que Marcos entrou, vou botar uma moçoe lá bonita na tela. Então, Marcos, essa é para você. Lembrando também que a live do kimchi news é uma live de agradecimento aos membros. Em homenagem aos membros também, que adoram notícias. Eu sei que todo mundo aqui gosta de notícia, né? Mas os membros são muito especiais e ajudam demais o canal. Então, as lives do kimchi news são em homenagem a eles. E quem que vem aí, gente? Olha esta mulher Brasil maravilhosa, que é a Ximia, que a gente viu recentemente em hometown tchachachá, ou que vocês estão vendo aí pela Netflix, né? Que demorou um pouquinho para soltar, que foi selecionada como embaixadora global da Gucci. E também não só ela, mas o ijae, o ijungjae também. Mas ele eu vou falar já já, então daqui a pouquinho eu mostro ele, as fotos dele, né? E eu estou muito feliz por ela, porque é algo muito importante. Uma marca como a Gucci, que é uma marca de luxo italiana. Colocar ela como embaixadora global, não é só embaixadora asiática ou embaixadora coreana. Então, é muito interessante. E deu para ver também que pegou duas celebridades de dramas que saíram pela Netflix, né? Tudo bem em que, hometown tchachachá, uma parceria TV e Netflix. E o ijungjae, que é do Round 6, né? O protagonista de Round 6, veio num drama Netflix, 100% Netflix. Então, olha a importância, né? Desses dramas saírem num streaming mundial e alcançarem tanta gente. Então, fica aqui essa imagem belíssima dela. Então, assim, estou muito feliz. E temos aí fala do diretor Alessandro, ou deve ser Alessandro, que é italiano. Ah, italianos não me batem, mas eu sou descendente de italiano, fico zoando com essa questão da coxinha, né? E falando... E ele falou, né? O Alessandro Michele, que eu acho que fala Alessandro Michele, falou que seu estilo sofisticado, o estilo dashimiá, é inigualável e sua crença na busca da diversidade e respeito pela autoexpressão é semelhante à filosofia da Gucci. Então, por isso, ela foi escolhida para comunicar a toda a beleza da Gucci, todo o design arrojado da marca e piriri e pororó. Então, estou muito feliz por chimiar por essa conquista, porque ela merece demais, demais, demais. Olha lá, a Alita está aprendendo o básico da língua coreana, justo, achei bem justo. A Cristina falou que lindo e sexy é o Imiho, que já já também vem aí nas notícias, já já a gente chega nele. A Ana Lúcia falou, sou nova dorameira e estou amando tudo isso. Ótima tarde para você e para o Imiho. Ana Lúcia, seja bem-vinda ao Mundo Dorameiro e também ao canal, espero que você goste bastante. É um canal aí feito com um murder, feito de fã para fã. Então, esse universo é muito rico e muito legal de acompanhar e desbravar. A Gi falou, boa tarde Carol, cheguei atrasada, mas cheguei, cheguei, chegou e é o que importa. É o que importa. A Alita falou, linda, linda, chimiar é maravilhosa, gente. Leone Camargo falou, boa tarde Carol, você também é linda e competente nas suas lives. Sou um garoto ou uma garota? De 70, eu acho que é uma garota, de 73 anos, viu? Maravilhosa, belíssima, belíssima, 73 anos, está no auge do seu vigor. Maravilhosa, maravilhosa. A Alita falou, ó, da SBA, né? Marcos falou, povo lindo da Coreia e do Brasil. Obrigada Carol, muito feliz agora por ver essa mulher maravilhosa. Mas não está linda, as fotos estão belíssimas, gente. Eu, assim, estou realmente muito feliz porque é muito importante essa questão de ser global. Assim, é uma palavra ou um contrato que muda, mas que faz toda a diferença. A Alita falou que foi merecido. Marcos falou que ela é belíssima. Carol, estou apaixonada por esses atores coreanos e para completar, os meninos do BTS e do Astro. São maravilhosos também. A Cristina foi, Carol. Clarice falou, cheguei atrasada, mas estou aqui. Falei, o que importa é que vocês chegam, gente. O Iwiwi está aproveitando, ele posta as fotos e vídeos esbanjando sensualidade, sorrisinhos e colheu o resultado. Total, gente, total. A Alita falou, Carol, estou torcendo. Estou começando a ser dorameira. Me apaixonei pelos coreanos e pelos dramas. Maravilhosa, Vânia. Seja bem-vinda ao mundo dos doramas também. A Alita falou com certeza. A Narinha falou, obrigada por colocar foto atual da pessoa. A gente vai dando a notícia e vai contextualizando em imagens, porque o que a gente gosta é de imagens, Narinha. A gente adora imagens. E essa é uma das fotos da Shmiá já soltada pela Gucci. Então, saiu a notícia agora no dia 10. Foi no dia 10 a dela? Não, no dia 10 foi a do Iwiwi. A dela acho que foi ontem. Deixa eu só confirmar. Foi ontem. A dela foi ontem e a gente já traz as imagens que saíram com a nota da Gucci. Dessa notícia boa. Então, tem que trazer pra gente. Cristina falou, Carol, vamos para a Coreia ano que vem? Quero muito, gente. Quero muito. Alô, Marcas. Levem a gente. Levem a nossa caravana para a Coreia, que vai ser bom demais. Lorene falou, Carol, boa tarde. O Rodrigo falou, tem alguma produção com a Hande em mim? Não tem nada nas minhas notícias hoje. Mas eu posso pesquisar e trazer. Pelo menos nas notícias que eu estou separada hoje não tem nada. Mas posso trazer essa notícia para você em breve. Oi, Carol, boa tarde, minha linda. Boa tarde. E bora para a próxima notícia. Bora, bora, bora. Que eu tenho bastante coisa para a gente falar. E vamos lá. Ah, eu vou botar aqui, então, a próxima para a gente já fazer esse gancho dele, que também foi eleito embaixador. Vou mostrar uma fotinho, mas eu vou contar outra notícia sobre ele. Mas a gente já traz essa também, do Idun Jae, de Round 6. Essa foi a foto dele, que a Gucci soltou. Então, o Mark Soloshimea pede para a Gucci dar uns descontinhos para os fãs. Pelo amor de Deus, uns cupons de desconto bem blogueira. Não cairia mal aqui para a gente. Porque, olha, tem um sapato da Gucci que eu estava bem de olho. Mas, assim, não conseguirei comprar, porque não tem esse dinheiro. Ou é o sapato, ou é o meu rim. Tipo, esse dinheiro eu não tenho. Mas temos aí também ele que pode fazer esse pedido para a Gucci, o Idun Jae, que foi também noticiado como embaixador global. Mas a notícia que eu quero trazer dele é outra aqui. Deixa eu botar aqui a outra imagem. Deixa eu falar aqui para vocês que não só ele, como em Minho, que também vou mostrar outras imagens, é que essa notícia... É muito engraçado como uma viagem para Los Angeles gerou muitas notícias, né? A gente teve recentemente o LACMA. O LACMA, na verdade, o LACMA Arts, Art and Film Festival. Que, para quem não sabe, o LACMA é um museu de artes de Los Angeles, um belíssimo. Vou mostrar já já que tem umas luminárias, assim, de fundo, que passam em vários filmes de romance americano e tudo mais. E teve o festival deles aí, que eles fazem para angariar fundos. Tem toda uma questão com o museu. E teve uma galerinha coreana. A caravana da Coreia foi em peso, né? Da Coreia do Sul. Queria eu estar no meio dessa caravana. Porque tivemos o Minho, tivemos o Lee Jung Jae, tivemos vários atores, gente. Eu vou mostrando o logo da nossa live. Mas este aqui aproveitou essa viagem, viu? Que é o de Round 6. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Porque vou mostrar até direto da fonte, entendeu? O Lee Jung Jae postou esta foto que quem tirou foi nada mais, nada menos do que Lee Min Ho. E olha que bela foto e que belo contexto, eu achei. Porque você vê várias coisas. Você vê umas peônias aqui no canto, né? Essas flores brancas, belíssimas. Então você vê que Lee Min Ho tem um feeling para fotografia também, né? Não é à toa que ele tem o canal dele onde ele posta os conteúdos. Aí você tem... Eu acredito que deve ser o quarto do hotel. Aí você tem umas coisas aqui de fundo, uns quadros bonitos, uns pontos de luz aqui que mostram que ele vê bem essa parte da fotografia. Você tem as birita, né? Porque ele estava ali nas birita. Um whisky, umas biritinhas. E aí você tem também um cigarrinho. Então estavam ele bem na broderagem. Já fiquei imaginando o que será que eles estavam ali tendo conversa de compadre. Porque ele está bem conversa de compadre. Se vocês quiserem criar uma legenda aí para essa foto. E eu achei muito bom ver os dois juntos nesse rolê. E eu acho que deve ter sido diversidíssima essa viagem deles para Los Angeles. Porque olha, tem várias fotinhos. Aqui é um museu que eu falei de fundo. Vamos ver se vai dar para mostrar. Ó. É um museuzinho. Espero não cair, né? Mostrando essas imagens. Mas estou bem, bem feliz, assim. De ver eles conquistando o mundo. E adorei essa amizade aí. Do nosso querido prota de Round 6. Com o nosso querido prota de O Rei Eterno, né? Quero saber o que vocês estão achando. Yolete. Deu boa tarde. Saudade, Yolete. Bem-vinda de volta. Às lives, né? Faz tempo que eu não vejo você em live. Sandra falou, boa tarde, Carol. Dorama coreano e chinês é melhor do que novela brasileira? Acho que depende. Tem novela brasileira bem boa também. Nosso audiovisual também é bem rico. A Lila falou, oi, Carol. Obrigada por todo o conteúdo que você produz e traz para a gente em primeira mão. De nada. Adoro. A Selma falou, cheguei. Argilânia falou, sou apaixonada pelo Emin Ho, mas minha lista só cresce quando assisto doramas. Ah, isso é uma coisa que acontece com todo dorameiro, viu? A nossa lista de doramas só cresce. Onde fica esse canal roxinha, lurdinha? Não consigo explicar muito aqui por conta que o YouTube é um pouco ciumento, mas fica de olho no meu Insta. É que agora está bem pequenininho. Vamos se despedir do Idum Jai, que aí eu consigo mostrar melhor. Agora, meu Insta, arroba, na Coreia tem, né, meu Insta, lá eu consigo postar o link, você consegue ser direcionado. Então, por exemplo, a gente começa a assistir domingo por lá, o Now We Are Breaking Up. Aí eu vou colocar o link, vou avisar o horário, então me segue lá para não perder nada. Estela falou, ah, eu não acho bonito. Pode ser carismático, ótimo ator, mas bonito, na minha opinião, não. Quem? Quem? Não sei, e Minho? Cinemation falou, oi. A Sueli falou, amo uns fofos. A Marta falou, oi, Carol. São tantos doramas na minha lista que eu vou marcando que não sei por onde começar. Gente, além de lindo, e Minho ainda é bom fotógrafo, não é? Sílvia, coloquei na minha meta de vida, assim, que eu quero, tipo, abraçar... Como é que é? Escrever um livro, plantar uma árvore e ser fotografada. Eu falei, Minho, eu não quero mais tirar foto com ele, eu quero que ele tire uma foto minha, para ficar boa, assim. Eu quero, imagina. Aí a gente tira uma foto junto também, mas eu quero uma foto. Ele tirando uma foto minha, para eu também colocar lá, foto, by, Minho. Eu quero. Esse soube aproveitar. Eu também faria o mesmo, gente. Aproveitaria o rolê super poderosos, poderosíssimos esses dois juntos. Legenda da foto, rindo na cara dos haters. Eu colocaria mais até, Marcos. Rindo na cara dos haters e da sociedade. Porque eu acho que eles estão aí, ó, sambando na cara da sociedade. A Dalila falou, boa tarde, Carol. Eu cheguei atrasada. Ai, sem problemas. Oi, cheguei atrasada. A Dalila falou, eu também. Ih, vocês não têm problema. Que porra vocês chegaram, tá? Hoje estou de patrão. Boa. Não tem como escolher qual ator é mais especial. São lindos. Parecem bonecos. Eles são todos, né? Trabalharam na maquiagem, assim, maravilhosos. O ator de Round 6. Eu acho ele bem charmoso. Eu acho ele bonito, tá? Mas eu acho que gosto é gosto, tá, Estela? Gosto é gosto. Eu estava até conversando com a Carols. Outro enquanto a gente estava gravando o podcast. Que saiu lá no Spotify, o Unitalk. Que hoje eu estou pensando mais rápido do que eu estou falando. E está virando um bololô, gente. Mas vai que vai. E também, às vezes, é assim. Mas a gente estava falando sobre atores bonitos. E eu acho que é muito gosto, assim. Eu tenho um gosto um pouco diferente do da Carols. E aí é bom que tem para todo mundo, né? Tanto atores bonitos quanto atrizes maravilhosas, né? E atrizes belíssimas. Então é bom que tem para todo mundo. É lindo e bom profissional. Doramas Coreanos, para mim, vem sempre em primeiro lugar. E seu canal sempre top. Ai, obrigada, Selma. Posso copiar esse objetivo da vida? Também quero. Pode. Está liberado, Silvia. Bota lá na lista. Objetivo da vida. Ser fotografada pelo Amy Ho. Aí vai depender do ponto de vista também. Como essa foto vai acontecer, né? A Maria falou. Carol, me fale do ator. Não sei o nome. Ele fez o Hospital Playlist. Aquele que queria ser padre. Não sei. É que não... Ah, então, Maria. Eu não tenho nenhuma notícia sobre ele hoje. Mas eu vou deixar também anotadinho aqui. Para trazer mais notícias sobre ele, tá? Mas hoje, em específico, não tenho notícias sobre ele. Conheci os doremas durante a pandemia e, hoje em dia, entendo minha filha. Ela é apaixonada por essa cultura desde pré-adolescente. Ai, muito bom. Muito bom. Gostaria de ter as miniaturas de todos eles. Ai, muito bom. Você viu que no domingo vai sair o trailer completo de Snowdrop. Vamos falar já, já. Vou puxar esse gancho da Karen e já falar. Então, vamos para a notícia que estávamos aguardando, gente. Ai, meu Deus. Vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, né? Deixa eu botar na tela também. Porque vai sair o trailer completo. Mas hoje saiu o teaser e também saiu o pôster, né? Nos últimos dias de Snowdrop. Vamos colocar na tela esse pôster maravilhoso para quem ainda não viu. Deixa eu colocar aqui. Eu não posso colocar o teaser. Queria colocar o teaser, mas aí o YouTube me derruba. E vem aí, vem aí, vem aí, vem aí. Dia 18 de dezembro. O nosso querido Snowdrop, que vai... Vou lembrar, né? Já falei no começo da live, mas vou repetir. Vai ser o nosso dorama comentado. Então, já espalha aí nos seus amigos dorameiros que querem acompanhar o drama. Porque a gente vai acompanhar junto. Esse dorama vai comentar. Ainda dependendo de onde sair, a gente pode assistir junto ou não, né? Ainda não sabemos onde vai sair aqui para Brasil. Brasil, ziu, 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 ziu. Se vai sair no Disney+, se vai sair na Netflix, se vai sair no Viki ou no Cocoa. Mas a gente vai acompanhando e vai falando. Eu vou com certeza avisar porque vai ser dorama comentado. E aí temos esse pôster belíssimo. Eu estou curiosíssima para esse drama, assim. Tipo, tentando não criar expectativa. Tentando criar cactos para eles. Mas estou muito feliz que já tivemos teaser, pôster, data anunciada. Então, assim, essa lenda urbana está praticamente paga. Quando a gente começar a assistir. Vamos esperar aí para ver o que rola. Estou curiosíssima. Quero saber de vocês. Estarei na Coreia em julho do ano que vem. Olha, a Silvia já está com passagem comprado. Vai que consigo achar nosso Rei Eterno. Estou com pensamento positivo para você, viu, Silvia? Eu espero que você encontre e você mande a foto para a gente que eu quero ver. A Andrelina falou... Carol, boa tarde. Sou vovó, mas amo doramas. E esses meus netos coreanos são o máximo. Grata por falar sobre eles. Adorei os netos coreanos. E tudo bem, gente. Eu acho muito legal. Não tem idade para curtir dorama, tá, gente? Não tem idade. Oi, querida. Top seu canal. Amo doramas. Bem-vinda. Muito bom ter você por aqui. Muito obrigada pela mensagem. Eu estou na fase de Idunji. Lindo e ótimo autor. Aurizélia. Ele é maravilhoso também. Acho ele também belíssimo e ótimo ator também. Gente, eu estou em uma ressaca de dorama. Estou com a esperança de Snowdrop. Que Snowdrop me tira essa ressaca. Rafa, calma que vem. Tem bastante coisa estreando, viu? Esse dezembro, esse final de ano. Vai ser bem concorrido. E bem concorrido. Principalmente para o nosso troféu, né? Porque para quem não sabe, a gente tem o nosso prêmio de melhores do ano. Que já rolam há dois anos consecutivos. A gente vai para o terceiro. Que chama Prêmio Afrodite de Peixe de Melhores Doremas do Ano. Porque a única coisa que eu tinha adorada na minha casa na primeira edição era um Cavaleiro do Zodíaco. Então, vai. A gente continua. A gente mantém essa tradição aí. Então, já vamos preparando. Porque vai ter votação em dezembro. Para a gente votar aí os melhores do ano. Estou curiosíssima com o que vem. E também não acreditando que falta, acho que, menos de 50 dias, né? Para o fim do ano. Meu Deus do céu. O ano voou, gente. Voou. A Karen falou, eu sendo Blink e estando do Raim, surto. Eu também surto. Porque eu amo de um Raim e também sou Blink, Karen. Então, olha. Achei meio parecido com Juventude de Maio. A premissa, Lita, é praticamente a mesma. Não assim, a mesma. Mas ela anda ali no mesmo ano. Ela tem no mesmo ano, 87, Juventude de Maio. Mas assim, ditadura militar da Coreia. Final dos anos 80. Só que um vai ser... Até onde eu entendi, tá, Lita? A gente vai ter que ver na hora que o drama sair. Juventude de Maio vai ser mais dramático e pesado e denso. E parece que Snowdrop não vai focar mais no romance. Não que Juventude de Maio não tenha focado ali no romance. Mas fica aqui a dica para quem quiser se preparar para Snowdrop assistir. A dica é a lição de casa. Que eu acho que vai ser interessante assistir Snowdrop depois de ter assistido Juventude de Maio. Até eu estou fazendo essa lição de casa. Então assistam. Vai sair vídeo no canal sobre Juventude de Maio. E que é uma lenda urbana do canal já. E também a gente já se prepara. Porque a história vai pegar ali, mais ou menos, a mesma época. A Karen falou que acha que vai sair no Star Plus. Que é o braço da Disney ali, da Fox. Eu não sei porque eu não entendi. E eu preciso ler melhor sobre isso. Inclusive, é que eu não tive tempo essa semana. Se os dramas estão entrando pela Fox, pelo Hulu. Ou pelo Disney Plus. Pela Disney mesmo. Porque a Disney Plus parece que vai ter drama com o Daniel. Parece não, já está confirmado. Então, se estiver pela Disney, vai sair pelo Disney Plus. Se for pelo Hulu ou pela Fox, aí é pelo Star Plus. Eu acho isso tudo muito confuso. Acho que a Disney devia ter um streaming só. Mas ela quer meter dois só para pegar o nosso dinheiro. Para a gente falar, está aqui, dona Disney. Nosso dinheiro. Mas vamos lá. Torcendo para o Snowdrop passar na Netflix. Eu confesso que estou na mesma torcida para passar aqui na Netflix. Porque na Coreia vai sair pela TV e pelo Disney Plus ou Star Plus lá. Porque vai estar sendo lançado o streaming lá na Coreia. Mas vamos ver aqui o que vai rolar. Porque a JTBC é parceira da Netflix. Então, eu tenho uma leve esperança. Que pode ser frustrada em qualquer momento. De um gai, hein? É maravilhoso também, acho. Estou na torcida para passar na Netflix. Também estou. Eu estou na expectativa para Snowdrop. Mas eu acho que depois de toda a treta, eles vão ficar bem focados no romance. Mas eu acho que já era... Se não me engano, na sinopse já era mais focado no romance do que Juventude de Maio. Então, vamos ver o que vem, né? Eu também estou bem curiosa, viu? Entendi a referência para o Didi de Peixes. Conheço bem. Eu não tinha nada, gente. Eu queria um Oscar na época, né? Eu não consegui comprar. Aí foi o Dourado que tinha em casa mesmo. A Sônia falou... Oi, Carol. Tudo bem? Adoro o Junhae. Infelizmente, os direitos de Snowdrop são da Disney. Mas é só para a Coreia. Até onde a gente sabe, tá, Karen? Tipo, o contrato. O contrato, pelo menos a notícia que saiu até agora, era que a Coreia tinha feito esse contrato. E aí a localização depende muito. Os contratos, eles são feitos por localização. Então, vamos ver, né? Vamos ver se também vai impactar aqui ou não. Porque a Disney não fala. A JTBC não avisa para a gente. Aí a gente fica meio tateando no escuro. Mas a notícia que saiu sobre a Disney era apenas para a Coreia. Acho que Coreia e Ásia, talvez. Tipo, Ásia no geral. A Raquel falou muitos doramas, bom, chegando. Minha lista está enorme. Por aqui, América Latina e Star Plus é separado da Disney. Sim. Sim. Mas tem essa questão. O que é Disney sai na Disney? O que é Fox e Hulu sai no Star Plus? Ansiosa para ver o drama Snowdrop. Estou assistindo o Vagabond. Termino hoje. Eu gosto muito de Vagabond. Muito, muito, muito. Você assistiu o Cert www? Assisti. Gosto muito também. Acabei de assistir o... Ah, eu ainda não assisti. Vou assistir já, já. E amanhã tem vídeo no canal explicando. Ai, meu Deus. Dr. Brain, está tudo de bom, gente. Vamos para a próxima notícia. Se não deixar, vou ficar falando só de Snowdrop, porque estou muito empolgada. Estou muito motivada. E todo esse rolê dos streams. Porque eu tenho estudado sobre isso. Até por isso que estou estudando sobre essas coisas de... Acho que é Void e Transmissão e Streaming. Porque eu acho tudo muito curioso. Deixa eu ver qual é a nossa próxima notícia aqui. Tá, vamos falar dele também. Maravilhoso, que entregou tudo na sua primeira OSTs. Essa OSTs é a música de dorama, para quem não sabe. Vamos lá. Deixa eu ver para aí. Deixa eu botar ali na tela, antes. Já ia botar errada. Botar imagem errada. Vamos lá. Não, não é essa. Essa aqui. Aqui, ó. Vamos falar de Diz e Sui Yors, que é a música trilha sonora de Dirissan. Que, gente, arrebetou a boca do balão, né? Já tinha ali entrada nos charts do iTunes, como uma das músicas mais vendidas ali de alguns dias. E agora virou top ali do Spotify, batendo recorde ali. Então, esse menino ganha tudo, né? Ai, Jim ganhou o nosso coração também, né? Para quem é fã de BTS, a gente adora. Eu queria, na verdade, que Jim, fica aqui a minha petição, que Jim ganhasse um papel em um drama. Porque ele está ali creditado como um idol que vai atuar em doramas também, na lista do portfólio ali da antiga Big Hit, atual High. Mas vamos ver, né? Vamos ver. E, deixa eu ver aqui, estreou no top 45 do Spotify Global, sendo a primeira trilha de dorama coreano a entrar na parada do Spotify. Então, assim, já fez história maravilhoso. Eu acho que é pouco. E a canção teve um total de 3 milhões, é um número muito grande, eu fico confusa porque sou de um ano, né, gente? 3 milhões, 432 mil e 406 streamings. Olha, passou os 3 milhões de streamings só em solo coreano. Gente, chocada, chocada. E ele arrasou nas primeiras 15 horas do lançamento. Então, assim, merecido, merecido. Príncipezinho dos nossos corações. Então, vamos ver o que vai rolar aí. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Na entrevista que Junha e Jisoo apareceu, eles eram parte da Star Plus, pelo que eu entendi. Tem que ver, porque a gente vê muita coisa que vai pra Coreia só, né? Então, tem que entender só isso. Eu vou dar mais uma pesquisada, Karen, e trago mais a notícia. Mas até onde eu entendi, é full Coreia. Assim, full Coreia, né? Full é pra eles, assim. O que tem saído sobre é Coreia. Mas vamos ver, né? Que os streamings aqui demoram pra lançar as notícias. Não ligam pros dorameiros. Então, fica meio complicado. Mas vamos lá, vamos lá. Papagaiada da Disney Star Plus serem separadas aqui. Eu também acho uma papagaiada. O Disney, bota tudo junto. Que mané ficar separando. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. A Karina falou, Din, amor. A Marília falou, Carol, faz um vídeo sobre My Secret Love Affair. O melhor dorama que já vi. A Vera falou, lindo. Din é um príncipe. Eu também acho ele um príncipe também. Perfeito, nunca errou. Gente, que musicão, gente. Maravilhoso. A Keia falou, sou mãe de Arme e amo o Gin. Estou rezando pra ele fazer uma série. Eu também tô, gente. Olha, porque eu acho que ele vai atuar demais. Assim como o nosso menino Vi, queridíssimo. Já fez e brilhou muito em Ruaranga. Eu quero ver ele brilhando também. Eu amo, inclusive. Também é outro que eu quero ver mais coisa em drama, viu? O Vi. Porque eu acho que o papel dele de Ruaranga era um dos meus favoritos, inclusive. Goretti falou, boa tarde, Carol. Boa tarde. Gente, ó. Vem aí, né? Ai, gente. Queria muito que viesse aí um drama com o Gin. Mas a música... Vocês ouviram a música? Vocês ouviram a trilha sonora? Vocês gostaram? Vocês foram lá também, dar streaming no Spotify, Dior's? Me contem aí o que vocês acharam. Não é que a gente é suspeita pra falar, né? Mas eu já quero saber se vocês gostaram, o que vocês acharam da música. O que vocês estão achando de Chirisan? Vocês estão curtindo o drama? Já vão me contando aí que eu quero saber. Eu ainda não comecei de Chirisan, mas a música eu gostei demais, viu, gente? Acho que foi um pontapé inicial para a Gin nos dramas. Ó, a Leila falou que já ouviu mais de 50 vezes. Maravilhosa. Quando vai ter live de Rede Porcelana, segunda-feira, seis horas, eu recebi uma notícia aí meio triste, que eu achava que meu curso acabava na quarta-feira. E ele acaba só no final do mês. Então, vai continuar a ser às seis, porque eu tenho o curso às sete. Então, para a gente não perder o ritmo, vamos continuar as lives de Rede Porcelana às seis, na segunda. Estamos quase na metade aí, da metade para o fim da live, já, Gorete. Mas vai ficar salvo, aí você consegue ver depois. Não tem problema. Vamos lá, ó. Gin fazendo a série... Gin fazendo série vai ser perfeito, Yasmin falou. Eu também acho, gente. Eu acho que já demorou, né, Real? Eu acho que já demorou. Vou fingir demência, porque já assistiu até o episódio 10, né? Vocês estão lá na frente. E a gente está aqui, ó, galopinho, no ritmo do drama de época, né? A galopinho do cavalo, acompanhando Dona Netflix, né? Oi, poderia colocar link da música para ouvir? Gente, vou pedir ajuda aí dos universitários que estão acompanhando a live. Quem puder dar uma corrida lá no Spotify e pegar o link e jogar aqui no chat. Puder fazer esse favor para eu não parar aqui a live. Vou agradecer para a Elaine poder ouvir e dar, e dar view e dar, na verdade, dar streaming para a música, para a lendadinha aí, que é bom, né? Que é bom e a gente gosta. Deixa eu ver aqui, próxima notícia. Próxima notícia. Vamos para a próxima. Já falamos... Ah, vamos falar do quê? Da lista dos doramas mais comentados, né? A lista dos doramas mais comentados desta última semana, que eu acho que não vai, né? Tipo... Deixa eu ver aqui... Botar na tela. Não sei se vai chocar vocês, se não vai chocar. Já quero saber. Mas, vamos lá, né? Tivemos aí... A gente sempre traz aqui, já é uma tradição também do Kimchi News, o nosso querido Good Data Corporation, que é uma empresa que faz análise de dados e faz essa análise dos dramas que estão mais falados, mais comentados, que estão gerando aquele burburinho na internet, que a galera está gostando de comentar e por aí vai. E, essa semana, no top 10, temos... Vamos lá, do décimo para o primeiro lugar, né? Vamos fazer em ordem decrescente. O Dali, em Coque Prince, que acabou, né? Já quero saber se vocês gostaram aí do final, porque eu estou atrasada, ainda não assisti os últimos episódios. Temos, em nono lugar, Head Shoes. Em oitavo, Let Me Be Your Kind... Let Me Be Your Knife. Temos também, Inspetor Koo, que eu estou curiosíssima com esse drama. Eu vi umas cenas hoje que eu fiquei... Uh, look up show! Estou curiosa, viu? Em sexto, Refletidas, né? Reflection of You, que a gente começa a comentar no dia 24, porque ele sai aqui na Netflix no dia 19. Vai sair um mês depois da Coreia. Ou dona Netflix. Está de liso aí, eu sou eu. Em quinto lugar, Young Lady and Gentleman, que eu sei que você... Quem está assistindo está amando Young Lady and Gentleman. Em quarto, Happiness. Em terceiro, Want a Woman. Em segundo, The King's Affection, ou Rei de Porcelana. E em primeiro, Cherry Sun. O que vocês estão assistindo dessa lista? O que vocês estão gostando? O que vocês acharam dessa lista? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Meninos lindos do BTS. Jin está para ir para o exército. Acredito que o drama com ele só na volta. Eu não sei, mas essa história do BTS ir para o exército vai rolar, viu? Porque toda hora sai uma notícia nova sobre a lei de talvez eles não irem, porque a própria Coreia já nem quer mais, né? Então, vamos ver o que vai rolar. A tradução da música tem tudo a ver com o drama. Eu gosto muito quando eles fazem a música para o drama. Porque às vezes acontece deles pegarem uma música já pronta, que já era do idol ou do cantor, enfim, do artista. E às vezes acontece de fazer uma música para, né? Então, eu adoro. Música original. Eu adoro. O rei de porcelana está sendo o meu favorito do momento, a Manu falou. A Lúcia falou, Carol, acabei de assistir a Postando Alto na Netflix. Que história fantástica. Lúcia, tem diversos vídeos aqui. A gente fez várias lives, tem vídeo, tem um monte de coisa de eu postando alto. Se joga, que tem bastante conteúdo, porque ele foi o nosso drama comentado na época que ele saiu. E eu gosto também, eu gosto muito da história. Qual o drama do pôster rosa que você tem aí? É o Be Melodramatic? Be Melodramatic? Ou o Drama da Minha Vida? Chama esse nome mesmo. O Drama da Minha Vida está no Viki e eu super recomendo, viu, Vilmara? Super recomendo, muito legal. Dali faltam dois últimos episódios. Mas acabava essa semana, não acabava? Que eu estava falando com a Manu. Ela falou, ai, está acabando. Sábado tem resenha no meu canal. Piriri, pororo. O Rei de Porcelana é muito bom. Yours é linda, é linda mesmo. Carol, fora as estreias que já tivemos. Vem outros aí, né? Vem. Vem. O vídeo com todas as estreias do mês já está aqui no canal. E o LED, aí depois dá uma olhadinha lá que ainda tem bastante coisa para estrear. Mas, por exemplo, agora é dia 19. Vocês preparem o coração que vê uma leva de estreia no dia 19. E vamos ter outras estreias em dezembro. Então, fica ligado que no fim do mês tem vídeo sobre as estreias de dezembro. Onde tem essa lista dos mais assistidos? Eu normalmente falo aqui, mas se vocês quiserem, eu deixo nos comentários. Mas é essa empresa que chama Good Data Corporation que lança esses dados. O Rei de Porcelana estou adorando. Hoje sai novos capítulos. Dali falta o último, estou ansiosa. Eu também acho que muitos famosos não deveriam ir para o exército. Eu acho que a Coreia devia repensar, na verdade, toda a questão do alistamento. Mas quem sou eu para falar de um outro país, de uma lei, de um outro país, ainda mais um país que está em guerra, digamos assim. Que eles estão sempre meio que eminentes a uma possível guerra. Diferente da gente aqui, né? Então, mais, né? Vamos ver o que vai rolar dessa história do BTS. A Postando Alta é top. Comecei a assistir a Postando Alta. Ela viu uma hora e falou, acaba hoje. Eu sabia que era essa semana. Não estou tão doidinha, não, né? Porque vai que vocês falam, não, Carol, é semana que vem. Eu vou falar, meu Deus? Como assim? O Rei de Porcelana, amo. Estou vendo Taxi Driver, que está maravilhoso. Taxi Driver, eu também estou vendo, Marcos. Eu também estou amando. Fiquei até me sentindo culpada de não ter assistido na época que saiu. E pretendo engatar Happiness, que estou criando muitos cactos por causa dele. Eu estou dropando um monte de dorama porque eu estou lotada de doramas. Mas está dropando por causa de tempo ou porque eles são o que você não está gostando. Não é do seu gosto. Mas se BTS não for para o exército, vai sofrer muito hate, eu também acho. Não sei o que vão fazer. Não sei o que vão fazer. Carol, por que parou de passar alguns doramas atuais no fansubs? Eu não sei, gente, o que aconteceu. Eu recebi várias mensagens. Eu sei que rolou um dia do luto dos fansubs essa semana. Mas eu não entendi muito bem a história. Então eu vou dar uma lida melhor. Porque aconteceu, eu estava no presidencial, não consegui ler muita coisa. Então hoje que eu estou de home, eu vou parar, vou me atualizar e eu conto para vocês. Porque eu não sei o que rolou, tá? Não sei o que... Sei que rolou, mas não sei no... A fundo, o que que de fato, no detalhe, o que que rolou. A Leciana falou que está vendendo em umicelos o rei de porcelana e está amando e a lista só está aumentando. Carol, você fez resenha de Lovers of the Red Sky? Não. Eu não assisti esse drama ainda. E confesso que ainda não sei se vou assistir, tá? Eu sei que muita gente gostou do Céu Vermelho, né? Mas eu ainda não sei se eu vou. Porque eu já estou assistindo o rei de porcelana e aí eu acho que... Eu só assisti um outro de época agora, eu vou confundir real, oficial, assim. Então acho que eu vou esperar terminar o rei de porcelana e aí eu assisto e de repente trago uma resenha. Estou aguardando Snowdrop na Netflix. O rei de porcelana até o episódio 6 eu esperava mais. O enredo deixou a desejar. Palhaço Coroado é lindo, é lindo mesmo. Eu estou assistindo Happiness, o rei de porcelana e vários. A Ruth deu boa tarde. Dali já terminou. Ah, agora eu entendi, Leila, agora eu entendi. Falei, será que eu estou viajando? Estou falando que tem que terminar essa semana e se eu termino na semana que vem. Estou assistindo Goblin. Muito bom, muito bom, gente. Vocês estão assistindo o rei de porcelana. É... Palhaço Coroado é perfeito. O Hundred Day My Prince também é bom. Vai falar alguma coisa do Menino Bonzinho hoje? Não, Narinha. Só no podcast. No podcast a gente falou. Hoje eu não vou falar. Eu falei semana passada. Aí como não saiu nenhuma atualização do caso, pelo menos até ontem, né? Eu não vou falar nada, mas no último Uni... No último Kimchi News tem. E no Unitalk, que é a Uni News, né? Que saiu hoje, também tem, tá? Então por isso que hoje eu não vou falar aqui. Gente, eu amo o trabalho dessa atriz que está fazendo o papel do rei. Eu também amo demais. Carol, coloca na sua listinha. Ai, sim. Esse. Eu estou seriamente pensando em passar na frente do Red Sky. Porque eu gosto muito da take on, né? Ai. É muito drama, gente. O dilema. E o dilema de qual passar na frente e qual assistir. Ai, meu Deus. Os fansubs estão em greve, olha lá. Pelo roubo de conteúdo. Eu prefiro não comentar o que eu acho de todo esse rolê, tá? Porque é complicado. Eu gosto muito dos fansubs, mas é complicado, tá? Porque fansub também não paga para o conteúdo ir para o ar. Então, assim, é meio complicado. Meio complicado esse dilema. Mas eu entendo o lado dos meninos e meninas que estão fazendo greve. A Karen falou, Carol, pode ser que saia alguma coisa de doramas da Disney Plus hoje? Porque hoje... Ai, sim. Eu vou ficar atenta, porque hoje tem o Disney Plus Day. Mas eu não sei se vai sair. Mas eu vou ficar de olho. E se sair, eu conto para vocês, né? Eu não... Eu sei desse Disney Plus Day, mas eu não sei o foco dele. Então eu vou assistir e vou contando para vocês. Vocês acham que... Você acha que a Netflix vai dublar Palhaço Coroado? Olha, queria, mas não sei. Porque eu não sei qual está sendo o critério. Antes eu até tinha uma ideia do critério da Netflix sobre estar dublando. Agora que entrou uns mais antigos dublados, aí eu fiquei meio... Acho que o meu critério que é por terra. Então... Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver. Ai, gente. Vamos para a próxima notícia. Deixa eu ver. Já falamos de Jim. Já falamos dos dramas mais comentados. Já falamos... Ah, gente. Vamos mostrar, né? Vamos mostrar uma imagem que eu falei, né? Eu falei de Minho. Aí... Vou abrir a imagem que eu tenho mais fácil aqui, mas acho que vale muito a pena. Que foi o post que eu fiz essa semana de Minho neste evento de Los Angeles para brilhantar a sexta-feira de vocês. Deixa eu colocar aqui. Que falamos, né? Já passamos aí pela notícia de que ele estava com o Lee Jung Jae-e de Round 6. Olha que belo, minha gente. Sei que vocês adoram. Está aí Minho também neste evento. Com o seu... Pelo jeito, blazer, terno. Enfim... A sua beca de... Parece que um veludo molhado, né? Então... Brilhando ainda mais. E... Arrasou demais. Eu gostei muito. Foi o que eu falei. Eu queria muito ser uma mosquinha nesse bonde aí coreano que foi para o evento do LACMA. Porque... Maravilhoso, gente. Olha que bonde incrível. Que rolê que eu queria estar. Porque olha... Maravilhoso. E aí vou deixar um pouquinho essa imagem. É o meu pá favorito. Lindo e maravilhoso. Ele é lindo. É... Olá, é verdade, Carol. Tanto drama que não sabemos qual assistir primeiro. Verdade, verdade. Amo os dramas dele. Carol, não sei se você percebeu, mas a casa que o príncipe da historiadora fica é a mesma casa. Ah, então... É tudo muito semelhante, né? Então, às vezes, eu nunca sei se é de fato ou não. Mas deve ser porque eles usam os lugares históricos para as gravações, né? Então, é bem provável que seja mesmo. Mas eu fico porque eu fico assim... Será que é? Porque eu não sou muito... Vocês sabem que é drama histórico para mim. Muito quando vocês pedem. Mas eu não sou tão... Tipo, entre a lista, eles não entram no meu primeiro lugar para assistir, né? Então, pode ser que seja assim. Ele é gato demais. Um gentleman. O episódio 14 de Dali é muito engraçado. Espero que termine bem. Espetáculo de homens. E aproveitem para me seguir ali, ó. Na Coreia tem. Já aproveita, já me segue. E bora para a próxima notícia. Vamos para as duas últimas notícias do dia. Alerta, Dorema Novo. Para a gente ficar mais desesperado. Mas esse é 2022. Então, a gente dá aquela respiradinha assim, ó. Fala, em 2022 dá para a gente sonhar em organizar a lista do ano que vem. Já que a desse ano não está organizada. Eu não sei vocês. Mas eu tenho drama de 2017 na minha lista ainda. Meu Deus, como fazer? Como lidar? Como lidar? Vamos lá. Deixa eu botar a foto na tela. Espero não errar. Meu Deus, na foto. Ah, não errei. Olha essa dupla de dois. Bem redundante. Que vem aí em novo drama de comédia romântica. Kim Jin-hyeon e Go-won. Go-won-hi. Estão confirmados aí para novo drama. Eu gosto muito de Kim Ji-hyeon. Desde Flower of Evil. Acho ele incrível. Então, já estou aí começando a pensar em uma plantação de cactos para esse drama. porque, né, eu acho o Kim Ji-hyeon um ator belíssimo. E vai ser série Netflix, gente. Então, essa a gente tem certeza que vem para a gente pela Netflix e chama Love War. Ou, né, se a gente for se traduzir igual o Vicky, a Amor Guerra. Guerra do Amor. Eu gosto de Guerra do Amor. Acho bem, assim, novela mexicana. Eu gosto daquelas traduções que a SBT fazia das novelas mexicanas. O drama vai girar em torno de um amor guerreiro entre uma mulher que não quer perder os homens e um homem que desconfia das mulheres. Eu achei esse enredo bem... Como perder um homem dez dias. Lembra que ela tinha o desafio de perder o cara e ele tinha o desafio de manter um relacionamento, né? Então, parece muito, né? Porque ela tem essa patologia de que ela não quer perder os homens que passam na vida dela. E ele vai ter isso daí que ele não confia em mulher nenhuma. Que ele desconfia de todas as mulheres. Então, acho que vai ser divertido, né? Já é a proposta de ser uma comédia. Então, acho que a gente vai dar boas risadas aí com esse casal. E eu estou curiosíssima para ver ele voltando as telas aí. Ele já está acreditado na versão coreana de... Eu ia falar de... Eu já ia falar o nome que vai ficar, né? De La Casa de Papel, né? House of Paper. Então, vem aí, gente. Acho que vai ser um dramão. E o drama, ele vai contar aí com a produção da... Acho que é Big Works. E vai ser dirigido por Kim Jong-won. Que já dirigiu também Lie After Lie. E vai ser escrito por Choi Song-yang. Que escreveu My Idea Gang Man Beauty. Que é um drama que eu gosto. Eu gosto bastante. My Idea Gang Man Beauty. Eu assistia no falecido drama Fansami. Então... Ai, não falava drama Fansami. Ai, louca. No falecido drama Fever. A gente estava falando dos Fansami. Misturei tudo, gente. Não, o drama Fansami está vivo. É o drama Viver que nos deixou. E eu assistia na época que estava assistindo My Idea Gang Man Beauty. Na época que ele saiu do ar. Triste. Chateada. Carol, eu acho admirável quando você diz que prefere não comentar sobre tal assunto. Isso é importante para você e para o seu canal. Admiro muito isso. Eu não quero, já falei, né? Que eu não quero que meu canal seja focado em polêmicas. Eu acho que tem outras pessoas que gostam de fazer esse tipo de conteúdo. E que fazem sentido para elas. E eu respeito muito. Mas, para mim, eu quero é contar as notícias. Eu quero é falar dos dramas. Eu quero é falar do audiovisual na Coreia. Falar das produções. Falar dos roteiristas, dos diretores. Do que eles estão fazendo. Então, esse é o meu foco. Sempre com muito respeito, né? Então, é isso que é a base do Na Coreia Tem. Esse ator tem um sorriso mais lindo do universo. Acho que era o Emin Ho que eu estava falando, né? Ou era o Ace que eu estou falando. E fiquei confusa ali. Dois homens muito bonitos. Como é sua lista, Carol? Poderia nos mostrar? Estou pretendendo fazer um vídeo sobre isso, tá, gente? De como eu faço a organização. Igual o vídeo que eu fiz do Vicky. Eu vou fazer uma série de vídeos de, tipo, como... Então, como usar o Vicky. A gente vai ter o Como Usar o Cocoa, que é o próximo. Aí, vai. Eu estou pensando em fazer depois algum ligar da lista. Depois do Cocoa. Então, fiquem ligadinhos aí. Eu vou mostrar como eu organizo a minha lista. Meninas, vamos para a Coreia com a Carol. Meu sonho, gente. Já falei, Marcas. Me notem. Mandem a gente para a Coreia. Eu também, Carol. Tenho dramas atrasados. Assisto de novo. Depois volto para os antigos. Carol, comecei a assistir a Caminho do Céu por causa do seu vídeo. Estou chorando. Em todos os episódios. Gente, muito bom. Muito bom, João. Muito bom. Que bom que você gostou. Eu adorei a Caminho do Céu. E também chorei bastante. Fiquei muito emocionada, viu? Principalmente nos primeiros episódios. A Rosa falou, como se não bastasse. Os doramas têm os livros coreanos. Estou terminando. A Vegetariana. Também tem as lives que a gente fez de A Vegetariana. Também gostei bastante. Ai, gente. Vamos que vamos. Que, ó. Tem bastante coisa. Minha lista está aumentando. Vou conseguir mais trabalhar. Devastado com o final de Goblin. Doramas são tão lindos e interessantes que começam a assistir a noite e varam o dia. Meu Deus. Ah, beleza. Vou fazer, viu? Vou fazer. Porque eu acho que é interessante. E eu teria bastante tempo até eu explicar. Porque eu tenho um trelo. Que é um negócio que eu uso até para o meu trabalho. Para projetos. E aí eu uso ele. Porque eu acho ele bem simples. Eu vou arrastando as coisas. Vou catalogando. Então fica mais fácil. A Caminho do Céu é lindo. Carol, eu respeito muito todos os profissionais de todas as áreas de trabalho. E que eu não sabia. Ai, não. Ah, não. Do... Ah, não. Isso daí do Fansub? Ah, do Fansub eu quero ler melhor para entender o que está rolando. Foi o que eu falei. Eu não sei. Eu fico meio assim. Mas eu não sei. Eu quero entender melhor o que está rolando. Carol, você já assistiu Faça a Chuva, Faça a Sol na Netflix? Lança esse mês. Não. Faça a Chuva, Faça a Sol? Com esse nome em português. Não sei se tem um outro nome em inglês. Mas com esse em português eu acho que não. Não, vou pesquisar. Vou pesquisar, Ruth. Vou pesquisar. Ai, gente. Vamos para a última notícia. Não menos importante. Que é... Ai, também para lembrar você de tomar a sua dose da vacina. De cuidar de você. De ficar de máscara, álcool em gel. Ter esse cuidado. Aqui. Vamos ver se eu... Ai, meu Deus. Peraí. Deixa eu fechar uma foto para não abrir a foto anterior. Vamos lá. Os testes estão rolando lá na Coreia de Covid, né? Teve aí a nossa querida Ayu, inclusive, que fez o seu testezinho e negativou, graças a Deus. Mas outros atores estão... Todo mundo aí cuidar. Todo cuidado é pouco, né? A gente sabe que o vírus ainda está por aí. Então, pelo que deu a entender, o caso da Ayu, ela estava num casamento. Deixa eu até voltar aqui na notícia. Ela estava... Se não me engano, numa festa de casamento. É isso mesmo. É. A Ayu, o Yin Shang-Jung e o Song Joong-So, Song Joong-Ho, perdão, compareceram a uma festa de casamento de Hong. E aí, depois de um tempo, o Yin Shang-Jung testou positivo e acabou que a Ayu e o Song Joong-Ho também foram testados, mas eles testaram, acabaram negativados no teste, né? Então, o lado bom é que alguns deles já estão vacinados, né? Por exemplo, o Song Joong-Ho já tomou as duas doses. Então, tem que se cuidar, né, gente? Tem que se cuidar. Porque eu falei, cuidem-se álcool em gel, máscara. Se cuidem. Mas temos essas notícias do rolê da Covid, para a gente ficar sempre de olho. E lá estão saindo várias, tipo, teve o Shidong do Super Junior também, testou positivo. Então, tem que ficar de olho aí, que eu sei que as coisas meio que abriram aqui para a gente, mas tem que se cuidar, tem que continuar se cuidando, né? Porque senão... Deixa eu ver. Estou seguindo a sua dica, Carol, assistir capítulos de séries diferentes de vez de uma maratonando. Sim, eu gosto de fazer isso, né? Eu indico, mas aí vai do seu gosto, se você quer assistir assim ou não. Olá, Carol, gosto muito do seu canal. Dicas muito boas de dramas. Estou assistindo o Search www. Não esperava gostar, mas estou gostando muito. Amando o Rei de Porcelana. Search www. É muito bom, muito bom. A casa do Drama Moon Lovers faz... Ai, sim. É porque eles gravam em... Em... Pontos históricos mesmo, sabe? E aí acaba que... Que ir repetindo. Então, por isso que acontece. De você ter aí o... O... Oh, meu Deus. Eu não queria falar casa, mas casa, né? Casa de vários... Vários dramas ali, parecem a mesma. Então, deixa eu ver o que mais vocês estão falando. Me fugiu o nome da... Mas... Esse moço do lado da You eu não conheço. Pelo menos não lembro dele. Ele está em... Was it Love? Se não me engano. Em Warming and Cousy. Episódio de... Ele está em um dos episódios de Warming and Cousy. Reply. Eu acho. Se eu não me engano, tá? Preciso puxar a capivara dele aqui. A You é linda. A You é linda mesmo. A You e o Odingun. Daria um casal lindo, olha. Daria um casal lindo. Fariam... Olha, eu adoraria ver eles fazendo... Eu acho que eles não fizeram um casal de Dorama ainda, né? Daria um belo casal de Dorama. Gente, quero muito agradecer vocês por essa live. Foi uma delícia compartilhar essas notícias com vocês. Gostei muito. E quero desejar um final de semana incrível para vocês. Lembrando que no domingo a gente começa a assistir junto o Now We Are Breaking Up, lá na Rochinha. E também a gente vai ter... Ó, minha comida chegou na hora, hein, gente? E a gente vai ter aí o... Continuar o Rei de Porcelana, o Dorama comentado. É... O que mais? Estamos falando de Dr. Brain também aos sábados. Vem também em Repletida. Vem Snowdrop. Vai ter bastante drama para a gente assistir junto. E, ó, a Edilânia, que chegou atrasada. Não tem problema, tá? A live vai ficar salva. Você vai conseguir assistir. Não tem problema. Maparangas mandou também um oi aqui. Adoro suas dicas. Obrigada, Carol. Gente, ó, grande beijo. Eu vejo vocês aí. Me segue no Insta. Vai lá ouvir o podcast, que hoje saiu o episódio novo do Unitalk. U-N-N-I-E-TALK-T-A-L-K. Lá no Spotify também. Lá eu tô falando... A gente tá falando um pouco do Menino Bonzinho ainda, né? Atualizando as notícias sobre isso. Mas falando de outras notícias legais também. E é isso, gente. A gente vai se encontrando por aí. Um beijo. E até. Obrigada pela...